Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a grande alegria, privilégio, a honra de receber aqui no canal duas pessoas muito especiais. Um deles, inclusive, foi meu professor no mestrado no NASP e o outro é o meu chefe na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, pastor Wellington Barbosa e pastor Alberto Tim. Pastor Wellington, como eu disse, ele é o editor-chefe da CPB, também é o editor da revista Adventista, daqui a pouquinho vamos falar sobre a edição de outubro, que está muito especial, e o pastor Alberto Tim, que escreveu um artigo nessa edição de outubro da RA, ele atualmente é associado ali, diretor associado do Centro de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, que é a sede mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. Amigos, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite aqui pra falar de um tema tão importante hoje aqui. Se quiserem dar aí a saudação pros nossos amigos que estão acompanhando a nossa transmissão. É uma satisfação muito grande poder participar desse diálogo sobre um evento tão importante, e eu espero que Deus possa nos abençoar e iluminar a mente de cada um também de nós e daqueles que estarão participando no sentido de prestigiar a nossa discussão. Uma saudação a todos os amigos, é um privilégio nós estarmos reunidos aqui, pastor Michelson, com alguém que foi uma inspiração pra nós, porque ele também foi meu professor na graduação, foi o pastor que celebrou meu casamento, é um amigo já de longa data, então é sempre uma alegria quando a gente pode se reencontrar como amigos e poder falar a respeito de um tema tão importante quanto esse que nós estamos relembrando neste ano de 2024. Muito bem. Nós temos aí algumas datas especiais, ano que vem também teremos, né, 1895 é um momento especial, oportunamente falaremos sobre isso, mas neste ano de 2024 nós estamos celebrando, recordando, dois momentos muito especiais pra história do adventismo. Um deles, os 150 anos da ida do primeiro missionário oficialmente enviado à Europa pelos adventistas dos Estados Unidos, que foi o pastor John Andrews. E também estamos recordando os 180 anos do grande desapontamento de 1844. Como eu disse há pouco, né, a edição de outubro da revista Adventista, ela traz aqui dois artigos a respeito desse assunto, um dos quais inclusive o pastor Alberto Tim escreveu, né, que é este aqui, a bendita esperança. E eu vou pedir que o pastor Wellington, que é o editor da revista, comente brevemente o que que essa edição aqui traz de especial relacionado com essas duas, como se dizia antigamente, duas efemérides. Bem, pastor Michelson, a edição desse mês da revista Adventista, o título é Tudo Pela Missão, e conta um pouquinho dos sacrifícios que os missionários adventistas, nos primórdios, né, da missão adventista além mar, fizeram pra que o evangelho alcançasse outros lugares além dos Estados Unidos, não somente com as publicações, porque eles já haviam feito algo nesse sentido, mas com a presença, né, do missionário ali. Então, nós temos aí um material que vai falar sobre o John Andrews, né, o editorial e mais algum material que foi preparado pela Adventist World, nós trabalhamos numa parceria, e também o artigo do pastor Alberto Tim, a respeito desse... desse momento de nós nos voltarmos para as nossas origens, né, para um evento que foi uma decepção no início, mas que gerou um berço que nos permitiu desenvolver como Adventistas do sétimo dia, que foi o desapontamento de 1844. Muito bom. E se os amigos que estão nos acompanhando aqui quiserem ter acesso a essa edição, como fazem? Inclusive, dá pra assinar a revista, né, pastor Eitor? Sim, a revista Adventista, há duas maneiras de você ter acesso a esse material. A primeira, a igreja tem disponibilizado mais de 160 mil exemplares distribuídos nas igrejas locais. Então, é possível que a sua igreja tenha esse recurso, e isso vem por intermédio do pastor distrital. Se a pessoa quiser ter a garantia do recebimento na sua casa, ela pode ligar para a CPB e fazer a assinatura da revista Adventista. Temos os artigos também no site, né, mas aí são os artigos avulsos, né, nós não temos um PDF disponível ali, temos os artigos avulsos, e não são todos os artigos da revista também que são disponibilizados no site. Revistadventista.com.br. Isso, correto. Antes de começarmos a nossa conversa aqui, temos perguntas bem interessantes para fazer para os nossos dois convidados, eu quero já anunciar aqui o sorteio de hoje. Você sabe que toda live que a gente faz aqui, a gente sorteia alguns livros, né, da CPB, e eu tenho aqui dois presentes, esses aqui não quero que fiquem comigo, quero despachar para alguém, para duas pessoas, né. Então aqui, O Retorno da Glória, um livro de Randy Maxwell, O que acontece quando o povo de Deus ora pelo revamento, muito bom esse livro, e o outro, inclusive nós lemos aqui em casa, nos nossos momentos de leitura com os filhos, né, um livro fantástico, Um Milagre Após o Outro, cada história linda. E para participar do sorteio, basta você comentar, enviar uma pergunta, pode colocar boa tarde, boa noite, bom dia, aí no chat, e o seu nome já estará, então, participando do sorteio. Como vai ser a revelação do sorteio? No dia seguinte a esta live aqui, então, portanto, amanhã, eu vou no meu Instagram, arroba michelsonborges, colocar ali o nome das duas pessoas que foram sorteadas, tá bom? E você, fique aí, então, na expectativa, aproveita para enviar o link dessa transmissão para seus amigos, para o grupo aí da família, da igreja, porque eu tenho certeza que teremos aqui um assunto muito especial, teremos aqui um bate-papo bastante oportuno. Então não esqueça, participe do sorteio, comentando aí no chat alguma coisa, e você, então, já se habilita para depois participar do sorteio desses dois livros aqui da CPB. Caso você não ganhe, é só você acessar ali o cpb.com.br, nós temos muitos materiais que vão enriquecer a sua vida, tá bom? Vamos lá, então, amigos, pastor Tim, pastor Wellington, eu quero começar com uma pergunta que talvez realmente seja a que muitas pessoas poderiam fazer, né? Se esses 180 anos recordam um desapontamento, um momento bastante triste, ali na história dos chamados mileritas nos Estados Unidos, por que, então, celebrar essa data? Eu creio que nós não precisamos necessariamente apenas celebrar. Eu acho que é uma questão de relembrar a data. Agora, tudo depende do ângulo que a gente olha. Se a gente olha da perspectiva dos desapontados mileritas, foi um momento bastante dramático e até mesmo um momento triste para eles, a tal ponto que alguns dizem dos pioneiros que só quem passou pelo desapontamento pode ter uma ideia do que ele representa. Mas, por outro lado, se a gente olhar da perspectiva da transição de Cristo, do lugar santo para o lugar santíssimo, do santuário celestial e dos efeitos que esse desapontamento teve, isso é muito importante. Sabe que os historiadores mais antigos se envergonhavam do desapontamento sendo algo negativo e tal, mas hoje muitos de nós, e eu me incluo entre eles, a gente vê o desapontamento como uma grande bênção. Por quê? Porque desapontamento geram duas coisas. Uma ruptura com a tradição e um novo início. Então, não fosse o desapontamento, e a gente está falando de uma perspectiva humana, provavelmente as pessoas vindo de tantas denominações diferentes como os mileritas teriam continuado com as tradições de suas igrejas. Mas, em função do desapontamento, elas realmente disseram, mas como? Nós usamos as melhores cronologias disponíveis. E o que aconteceu de errado? E eles, então, passaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta para o desapontamento. E, ao buscar uma resposta para o desapontamento, não encontraram apenas resposta para isso, mas várias outras respostas a perguntas que eles nem, ao menos, haviam formulado. Isso gerou todo um processo de restauração da verdade. Interessante, né? Pastor Wellington, teria alguma coisa a acrescentar? Celebrar um desapontamento? Não, eu, em consonância com o que o pastor Tim afirmou, eu acho que todas as fases que nós experimentamos como um movimento, elas devem ser apreciadas, né? E nós precisamos extrair as lições de cada uma dessas fases. Eu acho que, e eu gosto muito de uma frase de um filósofo hispano-americano, George Santayana, em que ele diz que se nós não estivermos dispostos a conhecer a história, nós estaremos fadados ao fracasso, né? Então, e é uma paráfrase do que ele disse. Então, eu acredito que é importante que nós entendamos, até porque nós não podemos cometer os erros, os equívocos, e, de repente, patinar em aspectos que já foram superados dentro do movimento, dentro da progressão de desenvolvimento do movimento adventista do sétimo dia. Então, é importante que nós nos voltemos para a nossa história, para que fique muito claro de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. E uma coisa muito interessante, e muito oportuna, a fala do pastor Wellington também, mas eu costumo até brincar. Eu não cuido da minha saúde, estou falando em sentido hipotético, não eu como indivíduo, mas não cuido da minha saúde, como que eu achar por bem, não durmo, não faço exercício, vivo uma vida desregrada. Até que eu acabo no hospital, e numa situação bem trágica, quase por encerrar a vida, e aí começam as promessas. Senhor, se você me salvar dessa, eu estou disposto a fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, um novo início no meu estilo de vida e tal. Então, muitas vezes, desapontamentos podem ser negativos por um lado, mas também podem começar um novo, ser um novo começo, e foi isso que aconteceu exatamente com a Igreja Adventista, assim como com os discípulos, com o desapontamento da cruz. Vamos chegar lá, acho que esse é um ponto bastante importante para a gente explorar, pelos paralelos que há entre um e outro evento. Agora, antes disso, eu gostaria que nós tratássemos de um ponto interessante, que é a interpretação de Apocalipse 10, quando a gente lê ali sobre o livrinho aberto, e que se torna amargo no estômago, mas antes era doce na boca. Por que nós interpretamos esse capítulo de Apocalipse 10 como uma profecia relacionada com o desapontamento? E será que não haveria uma outra forma de interpretar esse capítulo? Que alguns dizem, ah, pode ser uma coisa um pouco forçada por parte dos adventistas, né? Como é que vocês encaram isso? Apocalipse 10. Fique à vontade, aqui vai ser um bate-papo, né? Eu vou deixar o meu professor falar primeiro. Você tirou da minha boca a palavra que eu ia dizer. Veja o seguinte, tudo depende de como nós interpretamos o Apocalipse. Se a gente interpretar o Apocalipse de uma perspectiva preterista, que todo o escopo do livro se limita à era apostólica, não faz sentido a interpretação de Apocalipse 10. Por outro lado, se a gente incorrer no assim chamado futurismo, que vai e empurra todas as profecias apocalípticas significativas lá para o final dos tempos, também não vai fazer muito sentido, porque aí não há razão para isso. Agora, esta interpretação só faz sentido se a gente aceitar a interpretação historicista ou contínua histórica, em que não é tudo para o passado ou tudo para o futuro, por mais que as profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos, ao longo da história humana. Então, nós cremos que Deus não nos deixou num grande entre-parentes ou num grande hiato, onde não há cumprimento profético. Então, nesse sentido, alguém pode contestar e dizer até, mas de onde vocês tiraram isso? Mas há um paralelo muito significativo ali com aqueles dois capítulos, que é o capítulo 10 e o capítulo 11, mais ou menos com o livro de Daniel também. Então, se você disser, tá bem, as 2300 tardes e manhãs e o juízo, e aquela cena lá do final, onde se abre o santuário e a arca da aliança é vista, se não for cumprido dessa maneira, como estaria se cumprindo? Então, muitas vezes, é interessante a gente negar, e as propostas alternativas não fazem muito sentido. Então, o que você vai ver, que aquela experiência ali, dentro desse escopo, dessa perspectiva, ela é bem sincrônica e realmente descreve a experiência de um povo no final dos tempos. no tempo do fim. E aí, pastor, eu acho que é importante nós levarmos em conta que nós temos o historicismo, e eu entendo como uma estratégia realmente do inimigo, obscurecer a interpretação historicista. Hoje, são pouquíssimos os que levam a interpretação historicista como um ponto de interpretação profética, o ponto adotado. Os adventistas, eu creio que sejam o principal movimento hoje a defender isso daí, uma parte do evangelicalismo, ou foi para o futurismo, ou foi para o preterismo. Só que no período em que nós temos ali o movimento milerita, as conclusões historicistas, elas estavam em voga em diferentes partes do mundo. E, de repente, esse movimento de pessoas que estavam buscando uma interpretação bíblica a partir do historicismo, ele se reduz significativamente a ponto de nós sermos os principais expositores hoje. Então, no passado, seria até mais fácil nós levarmos as pessoas a pensarem e entenderem como nós cremos hoje, porque havia uma estrutura básica, as pessoas tinham um conhecimento básico a respeito desse tema. Ao longo do tempo, o preterismo e o futurismo assumiram um protagonismo que acabaram por obscurecer os princípios que nos ajudam a entender por que a profecia vai se cumprindo ao longo do tempo. E, para nós, não é difícil nós olharmos. Isso eu acho que é bastante interessante. Quando a gente olha para Jesus interpretando as profecias, Jesus era um historicista. A gente vê Paulo interpretando as profecias, Paulo era um historicista. Mas agora, no tempo do fim, os movimentos que se levantam, eles renegam o historicismo. O próprio profeta Daniel era um historicista. Onde ele começa a interpretar as próprias profecias que ele enunciou, principalmente no capítulo 8. Onde ele diz, olha, o bode representa isso, o carteiro aquilo, e assim por diante, é o rei disso, daquilo. Então, você vai vendo ali que o próprio cumprimento que é colocado na própria, enunciado na própria profecia, exige uma interpretação historicista. Muito bom. Já que ambos mencionaram aí a escola, o método historicista de interpretação profética, de que forma o desapontamento trouxe alguma consequência para esse entendimento da Bíblia? Tem uma tese de doutorado defendida na Universidade de Uppsala, na Suécia, intitulada, traduzindo do... Ela é em inglês, The End of Historicism, O Fim do Historicismo, onde ele, de uma maneira, desculpe, exagerada, diz que, em realidade, as profecias, aliás, o historicismo, acabou sofrendo e acabando em função do desapontamento de 1844. Isto é muito exagero da parte dele, porque eu, inclusive, tenho uma tese de doutorado aqui, que é A Visão de Daniel 8. A capa tem um pequeno equívoco que fala até o ano 1800, mas é de 1700 a 1900. E essa tese de doutorado demonstra que os expositores, especialmente de fala inglesa, continuaram usando o historicismo pelo menos até o final do século XIX, por volta de 1900. Então, não vamos exagerar que o movimento milerita foi importante, mas também não gerou toda essa polvorosa no historicismo britânico e americano como tal. Agora, na minha perspectiva, pelo estudo que eu fiz, eu creio que o fator que mais contribuiu para isso foi o crescimento do liberalismo protestante, que jogou praticamente o cumprimento das profecias lá para o período apostólico, e, por sua vez, o lado evangélico mais conservador acabou abraçando o dispensacionalismo futurista. E como, por que ele se popularizou tanto? Por causa de uma Bíblia chamada de Bíblia de Schofield, onde essa Bíblia foi anotada de uma perspectiva futurista e, lógico, muitas vezes as pessoas, conscientemente ou inconscientemente, lendo as anotações, acabam abraçando as interpretações sugeridas. Essa Bíblia se tornou muito popular aqui nos Estados Unidos e, logicamente, no Brasil também, em outros lugares do mundo. Então, eu creio que o historicismo foi, em grande medida, substituído pelo futurismo graças a essa teoria dispensacionalista futurista. Interessante isso. Eu só quero, se o pastor Eto não quiser eventualmente comentar alguma coisa a respeito disso ainda, fica à vontade, mas eu quero retomar aqui um ponto que foi mencionado lá atrás. Mas, antes desse ponto, ainda lembrar os amigos que estão chegando aqui à live que nós teremos o sorteio desses dois livros aqui, tá bom? Então, você pode aí enviar o link da transmissão para os seus amigos, para grupos da família, da igreja, enfim. E, para participar do sorteio, basta comentar no chat. Faça uma pergunta, faça um comentário, alguma coisa aí, e o seu nome já vai constar no chat e depois nós vamos, com esses nomes, fazer o sorteio de dois livros da CPB, O Milagre Após o Outro e O Retorno da Glória. Amigos, uma coisa que vocês mencionaram lá atrás, e que sempre é bastante interessante, né, quando a gente estuda e faz as comparações devidas, são os paralelos entre dois desapontamentos, na verdade. Um lá no primeiro século e o outro no século XIX. Cruz, a crucificação e o desapontamento milerita. O que vocês podem falar a respeito desses dois momentos históricos aí, separados por alguns séculos? Eu tenho um detalhe que me chama a atenção. Eu consigo ver cinco pontos paralelos entre a decepção da cruz e a decepção milerita. O primeiro deles tem que ver com esse berço de decepção. Tanto os discípulos quanto os mileritas, eles enfrentaram uma decepção ocasionada pela incompreensão do ministério de Jesus, né? Os discípulos não entendiam a questão da cruz e os mileritas não entendiam a questão do santuário. A ministração no santuário celestial, Jesus como sumo sacerdote passando do lugar santo pro santíssimo. O segundo ponto é o novo entendimento. Então, os discípulos, eles experimentaram uma decepção e eles passam a ter uma compreensão diferenciada a partir de uma visão do Cristo ressurreto, né? E aí a gente pode falar das aparições de Cristo para os discípulos, a gente pode falar do encontro de Cristo com os discípulos de Emmaus, né? Que estavam a caminho de Emmaus e eu acho que esse é um caso interessantíssimo, né? Porque eles estão ao lado de Jesus mas não conseguem ver que é Jesus. Quando eles entendem que eles tiveram o encontro com Jesus, eles passam a proclamar isso. Eles voltam na viagem que eles haviam feito, né? Já à noite para dizer para os discípulos que eles haviam tido o encontro com Jesus. De maneira semelhante, nós temos também no dia 23 de outubro, né? Nós temos uma visão de Edson compreendendo de fato, né? A partir daquele vislumbre que ele tem de Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo uma nova compreensão a respeito do ministério de Jesus. Então, ele viu Jesus e isso permitiu que ele tivesse o start para um novo entendimento a respeito do ministério dele. O terceiro ponto tem que ver com um tempo de reflexão, né? Por quê? Porque depois que Jesus ascende aos céus, os discípulos eles se concentram e eles buscam a comunhão com Deus, o derramamento do Espírito Santo e eles buscam compreender como as profecias do Antigo Testamento se cumpriam efetivamente em Jesus. Eles ouviram Jesus falando o tempo todo a respeito desse tema mas os olhos estavam como que vendados, eles não entendiam. Então, eles tiveram um tempo de reflexão e de maturação dessa nova visão e isso fez com que se organizasse um núcleo apostólico voltado para a missão, né? No caso dos adventistas sabatistas, né? Nós podemos já dizer assim nós temos um período aí de 1844 a 1848 em que eles vão estabelecer as doutrinas distintivas do movimento, né? Então, eles vão amadurecer isso daí a partir do estudo a partir da oração a partir da guia do Espírito Santo a partir da manifestação do dom de profecia também, então esse é um período importante de sedimentação do núcleo distintivo do adventismo sabatista. O quarto ponto ele está relacionado com uma organização gradativa, né? Os discípulos eles vão pregar o evangelho né? Nós temos o primeiro sermão ali em Atos capítulo 2 depois a gente já vê em Atos capítulo 6 uma organização gradativa, né? Você tem além do grupo dos apóstolos agora você tem os diáconos quando você vai para Atos 11 você já tem ali a presença dos presbíteros que nós chamamos de anciãos e assim a igreja ela vai se organizando em termos gradativos o adventismo ele ele segue a mesma linha é interessante a gente observar isso, né? Nós temos os primeiros diáconos eles sendo separados em 1851 depois em 1853 as primeiras ordenações ao Ancionato ao Ministério então de maneira gradativa e o quinto e último ponto olhando assim sobre uma perspectiva mais focada no processo inicial nós temos a estrutura para a missão então os apóstolos eles começam a espalhar a mensagem do evangelho até que chega um momento em que as demandas que surgem a partir da missão especialmente em relação aos gentios elas precisam ser trabalhadas dentro de um núcleo e esse núcleo é o concílio de Jerusalém que vai acontecer ali por volta do ano 50 então nós temos a primeira assembleia geral dos discípulos a primeira assembleia geral dos cristãos e isso vai acontecer com o adventismo também, né? Você tem a organização da Associação Geral em 1863 e me parece aqui dentro desse paralelo e eu não estou querendo aqui ser numerólogo nada disso mas parece haver um tempo muito similar se a gente parar para pensar que o adventismo você tem 1844 a 1863 você tem o ano 31 que é o ano da Ascensão de Cristo você tem o ano 50 que é o ano da primeira assembleia geral se você parar para pensar não são não é uma quantidade de anos muito diferente eu acho que é um período de tempo que serve realmente para um movimento amadurecer dentro do fluxo humano os discípulos precisavam amadurecer os mileritas os adventistas sabatistas precisavam amadurecer para que então eles pudessem se organizar para o cumprimento da missão pastor Tinho algo mais? eu diria se desapontamentos desqualificam movimentos como alguns querem então nem cristão você deveria ser porque a cruz foi um desapontamento seguindo a linha de raciocínio do pastor Wellington e tem um outro ponto que a mim me chama muito atenção as 2300 tardes e manhãs elas iniciam a partir de um desapontamento do exílio babilônico e um retorno para Jerusalém para restaurar a cidade os muros e o templo o santuário você vai ver que no meio ali da 70ª semana isso é parte das 2300 tardes e manhãs daquelas 70 semanas você tem a cruz também e o significado do do sacrifício de Cristo e de sua ressurreição tiveram que ser restaurados e essa transição do ministério de Cristo de sua mediação que continua mais o acréscimo de um juízo anterior a segunda vinda de Cristo também passou por essa experiência semelhante então eu diria isso não é novidade basta nós compararmos como o pastor Wellington fez com a cruz e eu diria até mesmo indo retrocedendo um pouco mais até o início das 2300 tardes e manhãs ou anos proféticos ok agora uma pergunta creio que um pouco mais complicada dependendo de como a pessoa encara essa questão Ellen White ela diz que anjos de Deus assistiam Guilherme Miller ou William Miller em seus estudos da Bíblia aquela história linda de Miller um ex-batista ex-deísta que se propõe fazer um estudo sistemático detalhado da palavra de Deus e é dito por Ellen White que os anjos de Deus o acompanhavam ali naqueles momentos né por que Deus não informou então pra Miller a respeito do erro que fez com que pessoas muitas pessoas perdessem seus bens alguns perderam tudo que tinham dedicaram tudo a pregação do evangelho naquele momento muitos até infelizmente perderam a fé né por que é assim por que que Deus não se valeu desses anjos pra advertir Miller com respeito a esse evento que levaria a um desapontamento nesse sentido eu acho que tudo depende como a gente encara a experiência Millerita se ela foi um fracasso ou se ela foi uma benção em realidade eu encaro que o movimento Millerita foi um movimento profético que tem sua base em Daniel e no Apocalipse então não é uma coisa assim cuja validade eu creio que tem sido atestado pelos estudos das profecias e na primeira visão de Ellen White ela chega a dizer que as pessoas estariam seguras naquele caminho estreito se mantivessem o olhar fixo em Jesus que estava à frente e não duvidassem da luz que iluminava o caminho por trás que era o movimento do sétimo mês ou seja a mensagem de 1888 como cumprimento profético agora o grande problema é que eles não compreenderam a natureza do evento o que que aconteceria no final então foi um erro de compreensão não um erro cronológico mas um erro de identificação do que que era o santuário a ser purificado é lógico essa pergunta que você fez pode se fazer em outros momentos históricos também por que que Jesus não evitou o desapontamento da cruz nas profecias estava tudo bem clarinho e você pega por exemplo Isaías 53 fala do sofrimento do servo do servidor ou do Messias mas sabe que muitas vezes a gente vê não o que deveria ver mas o que a gente quer ver então esse é o problema e nós não poderíamos culpar a Deus por isso Deus podia forçar agora se o movimento milerita não foi um erro mas foi realmente um movimento autêntico com um equívoco de compreensão eu acho que mesmo que as pessoas investiram todo o seu dinheiro na propagação dessa mensagem eles deixaram um legado o milerismo deixou um legado do qual nós nos beneficiamos até hoje que é essa ênfase na segunda vinda de Cristo lembrando de uma coisa o movimento milerita era um movimento de uma só doutrina então era um movimento relativamente ecumênico pessoas de várias denominações e até quando tentavam colocar um ponto de doutrina e outros não para com isso nós temos um ponto que nos une é a segunda vinda e essa esperança da segunda vinda é um legado muito precioso que a gente tem que dizer que pessoas se sacrificaram para que ela pudesse ser proclamada e viesse a sobreviver ao desapontamento e chega até nós hoje agora você pode também perguntar sim mas e outros não criam na segunda vinda antes a diferença da pregação de Guilherme em relação com os seus contemporâneos é que a compreensão deles era de uma segunda vinda literal visível e pré-milenial e que não era sionista porque muitos dos demais eram sionistas quer dizer estabelecimento do Estado Israel como um cumprimento da profecia e esperar o Messias e logicamente o milênio era aqui nessa terra então é uma nova ênfase em contraste com o pós-milenismo e aqui na América havia um grande entusiasmo com aquela questão das reformas anteriores à guerra civil americana de vamos construir o reino de Deus na terra vamos melhorar aqui tudo vai ficar bom e finalmente o reino de Deus vai ser estabelecido o milênio vem e depois tudo vai ser perfeito não e Guilherme Miller realmente a pregação dele foi anticultura negativista o mundo não vai melhorar o mundo vai piorar e lógico algumas coisas aconteceram inclusive a guerra civil americana que comprovou isso sem contar o que aconteceu posteriormente com as guerras mundiais etc etc agora eu destacaria além disso o caráter talvez não seja a melhor palavra mas vou usá-la ainda assim houve um caráter depurativo a partir dessa realidade do desapontamento porque nós sabemos que primeiro o pastor tinha destacou muito de maneira muito apropriada que Miller ele segue numa linha de compreensão a respeito da vinda de Cristo que não era majoritária não era a visão majoritária do protestantismo nos dias dele e ele ainda assim consegue um engajamento significativo ecumênico nesse sentido de que envolveu diversas denominações e denominações de diferentes espectros compreensão da trindade um acreditava outro não acreditava mas eles estavam todos olhando para uma mesma direção que era a vinda de Jesus e tantas outras questões que envolvem essas distinções que existem dentro do contexto evangélico mas esse caráter depurativo do movimento Millerita ou do pós decepção ele é muito interessante porque uma parte desse grupo que se une abandona a crença em Deus então veja esse povo que estava aguardando a vinda de Jesus no dia seguinte diante dessa decepção ele abandona a crença em Deus então esse é um ponto segundo ponto aqueles que renegaram tudo e voltaram para suas igrejas de origem como se nada do que havia sido pregado tivesse algum fundamento que justificasse eles mudarem o ponto de vista com tantas evidências da vinda de Cristo pré-milenial visível literal e aí nós temos um terceiro grupo que vai tentar entender o que aconteceu do qual deriva o movimento adventista sabatista então mesmo entre aqueles que acreditaram de que algo havia acontecido nós temos uma fatia que é muito pequena na verdade o adventismo sabatista ele vem a se tornar ele era das ramificações o menor e hoje é o que prevaleceu os demais os adventistas de Albany os espiritualizadores eles tinham um número inicialmente muito maior e o adventismo sabatista era um grupinho ali e de repente hoje o que nós temos nós temos um movimento mundial orientado para a missão orientado para essa pregação da vinda de Jesus que vem impulsionado por essa luz da primeira visão pastor que vai empurrando esse povo que está num caminho estreito em direção ao encontro com Cristo ainda nessa linha de paralelos entre o desapontamento da cruz e de 1844 quando a gente lê os evangelhos fica claro que Jesus tentou adverti-los com respeito ao que aconteceria tentou ajustar o foco deles que estavam muito estavam pensando muito em um messias político libertador do império romano coisa parecida então chegou o momento profético curiosamente os dois desapontamentos tem que ver com Daniel capítulo 9 porque Daniel 9 menciona ali o momento em que o messias seria cortado seria morto e também menciona o momento em que o juiz investigativo começaria em 1844 então é interessante perceber que os dois apontamentos estão conectados com Daniel capítulo 9 chegou o momento profetizado no momento o ápice a redenção seria efetivada na cruz do calvário e Jesus foi avante inclusive a entrada triunfal em Jerusalém alguns podem perguntar mas por que ele fez isso se ele sabia que logo depois eles se desapontariam e ele vai e entra como Zacarias 9 já havia profetizado montado no jumentim a placa sobre a cruz de Jesus rei dos judeus aquilo chamou atenção de um modo muito especial para aquele homem naquele crucificado diferente ali então a gente vê que Jesus no fim já próximo de sua morte dá publicidade a esse evento ainda que fosse levar não levar mas ainda que muitos fossem passar pelo desapontamento da cruz e houve uma depuração como o pastor Ernst usou essa palavra houve uma depuração também dos cristãos que só queriam saber de pão de graça milagre tinham interesses outros que não aceitaram o Messias e seguir com o Messias e aquele punhado de pessoas sinceras que permaneceu lá em oração rei do estudo da bíblia clamando a Deus por respostas obteve respostas de Deus e assim também acontece com o povo que viveu o desapontamento de 1844 se eles tivessem lido com atenção textos que dizem por exemplo ninguém sabe o dia nem a hora isso pertence a Deus está lá palavras de Cristo e também está em Atos capítulo 1 os tempos proféticos pertencem a Deus e também o próprio Apocalipse 10 verso 11 que o verso 10 escreve o desapontamento mas o verso 11 diz agora passado o desapontamento o amargor importa que você profetize ainda mundialmente há muitas nações línguas povos enfim mas a semelhança dos discípulos de Cristo aqueles mileritas também tinham idealizado o Messias a volta dele haviam passado por alto mas chegou o momento profético no calendário de Deus e Deus não ia deixar de cumprir essa profecia por causa de uma má interpretação de algumas pessoas então são muitos paralelos bem interessantes realmente entre esses dois desapontamentos bom tem uma questão aqui também que vale a pena a gente tratar um pouco dela que é o seguinte no dia seguinte ao desapontamento um dos pioneiros né Hayran Edson bastante conhecido pra quem estuda a história da igreja estava passando por um milharal em torno das nove da manhã quando teve uma visão ou um entendimento ou barra um insight né aí algumas opiniões variam né sobre a passagem de Jesus do lugar santo pro lugar santíssimo do santuário celestial um entendimento que eles não tinham ainda né embora hebreus fale disso o ritual do santuário antigo né de Israel também prefigurasse isso mas então naquele momento Edson teve essa compreensão pergunta essa essa visão esse entendimento ele foi em tempo real ou foi apenas algo explicativo o que vocês me dizem a respeito disso eu entendo que foi em tempo real assim é lógico tempo real o evento quer dizer eu me refiro a experiência que ele teve eu não creio que foi simplesmente agora fruto da sua imaginação agora lógico que se foi naquele momento ou no dia anterior mas eu creio que pode ter sido o que tenha acontecido no dia anterior e foi mostrado pra ele ali então é muito difícil a gente precisar não ele viu aquilo no exato momento que Jesus passou talvez pode ter sido antes no dia anterior ou seja lá agora tem um ponto que é muito importante nessa questão algumas pessoas contestam isso e dizem não não pode ser uma visão porque se fosse uma visão viraria profeta não é assim não é o fato de alguém ter um sonho e visão que já vira profeta Deus pode dar uma revelação sobrenatural como ele deu pra faraó que teve o seu sonho e também Nabucodonosor e eu entendo que nenhum deles virou profeta e nem parte do povo de Deus era então nós sabemos que pessoas podem receber uma revelação só que o problema é que a pessoa se tiver algo semelhante já virou profeta e sobe no pedestal e não há como como fazer com que a pessoa desça desse pedestal então eu não vejo dificuldade de ser um pequeno uma pequena visão um pequeno lampejo que Deus mostrou ali agora não a doutrina do santuário não está baseada nesse fato depois veio o estudo porque lembra de uma coisa quando você tem uma revelação assim como profeta tem que ser testado pela bíblia então a doutrina do santuário não está baseada nessa experiência que ele diz mas ensino na exposição bíblica especialmente do livro de hebreus mas também obviamente de Daniel Apocalipse e Levíticos mas aquilo ali foi praticamente o ponto inicial e Deus muitas vezes usa diferentes formas para conseguir chamar atenção e em realidade uma coisa que me impressionou muito quando eu estudei um pouquinho o assunto foi como Martinho Lutero tinha uma compreensão muito clara do sacerdócio de Cristo no céu ele não falava de um santuário em si mas do sacerdócio que ele exercia lá como sendo algo maravilhoso gracioso e tal que é uma compreensão que que ele já falava mas os luteranos não seguem então nesse sentido quando veio essa nova compreensão e foi se estudando a bíblia mais e mais chegou a ser essa compreensão maravilhosa e tem um ponto tem um um sociólogo historiador chamado Festinger ele publicou um livro acho que foi na década de 60 50 ou 60 eu não lembro bem eu tenho até aqui mas não lembro a data e o título é When Prophecy Fails ou seja Quando a Profecia Falha e ele diz ali que ele não fala diretamente sobre essa experiência porque ele refere-se a outros movimentos mas alguns usam isso dizendo que você quando uma profecia falha você joga isso para o elemento sobrenatural que não pode ser verificado empiricamente ou seja então pronto acabou a discussão e está tudo validado mas não é assim eu creio que se você contestar isso então você está contestando até o que o livro de Hebreus fala do verdadeiro santuário do real que não é o ser humano que construiu mas que Deus e que o de Moisés e o templo de Jerusalém apontavam para esse e não mesmo o tempo o livro do Apocalipse agora seria muita desculpe ingenuidade da minha parte negar todas essas declarações essas imagens tão claras especialmente em Hebreus e Apocalipse e dizer nada disso faz sentido e simplesmente ignorar é muita é muita evidência para eu desconhecer certo pastor deixa eu só tem um detalhe que eu acho interessantíssimo nessa experiência porque Edson ele tem esse insight esse vislumbre essa experiência e ele estava acompanhado possivelmente de Owen Crozier que vai ele sim desenvolver um estudo aprofundado a respeito do tema e a partir desse estudo é que a gente tem aí o primeiro a primeira visão sistematizada né a primeira argumentação sistematizada a respeito do santuário celestial ele estava acompanhando o Irã Edson então o Irã Edson teve esse vislumbre ele comunica e a partir disso eles estudam e a partir desse estudo então nós temos uma avenida que se abre para a compreensão a respeito do santuário do ministério de Cristo no santuário celestial e o mais curioso a respeito desse tema é que Crozier ele não se mantém na fé adventista né e isso pra mim é uma lição aproveitando aquela frase que eu mencionei né quando a gente não conhece a história a gente corre o risco de repeti-la de que muitas vezes a pessoa tem a compreensão da coisa ela tem a oportunidade de estabelecer os fundamentos ou de lançar as primeiras pedras desse fundamento e por fim ser reprovada no seu ministério eu acho que isso é algo muito é uma lição que fica muito forte pra mim de que nós o fato de um dia nós termos conhecido a verdade termos tido contato com revelações maravilhosas da palavra de Deus não significa que a nossa jornada ela está garantida até o final é uma construção de área é perseverança pra que a gente chegue lá agora pastor Wellington algo semelhante não aconteceu com Judas também sem dúvida então cuidado porque alguém pode com facilidade dizer o seguinte é ele mesmo viu que aquilo não fazia sentido a mesma coisa eu posso dizer então também de Judas Judas também chegou à conclusão de que o ministério de Cristo não fazia sentido cuidado com isso o que determina não é a minha aceitação ou rejeição de algo é a fundamentação bíblica porque a verdade independe de eu aceitá-la ou não ela continuará a verdade quer eu aceite ou não poderia até mencionar Demas aqui também será que o cristianismo perde sentido porque ele abandonou bem talvez a título de curiosidade também um outro paralelo Jesus revelou a verdade de sua ressurreição primeiramente para dois discípulos que caminhavam para Emmaus Cleopas e o outro cujo nome não é mencionado e curiosamente dois discípulos caminhavam por um milharal também na manhã seguinte ao desapontamento e a eles foi dada a revelação do que tinha acontecido no dia anterior interessante isso aí mas uma pergunta aqui adicional pastor Tim aproveitando aqui que estamos falando sobre Heila Edson algumas pessoas apontam destacam uma declaração dele em que ele que nós obviamente entendemos não ser infalível mas vamos lá vamos entender isso aqui quem sabe ele diz assim pela primeira vez Jesus entrava no lugar santíssimo mas nós entendemos que na ascensão de Cristo após a ressurreição ele entra no santuário ele inaugura o santuário como harmonizar isso será que Heila Edson teve uma compreensão equivocada a frase dele é equivocada porque ele disse que pela primeira vez Jesus entrava no santíssimo bom em primeiro lugar para a gente compreender isso a gente deve ter em mente a questão se o santuário tem dois compartimentos ou não todos concordam praticamente de que tem duas fases distintas no no ministério de Cristo só que é interessante que quem estuda teologia um pouco tem um comentário aliás o dicionário teológico de Kittel que é o editor e tem um artigo de Gopelt que é um teólogo luterano e ele fala de uma maneira bem clara e não é adventista ele diz veja se o santuário terrestre era uma sombra do celestial que foi uma figura e o terrestre tinha dois compartimentos isso pressupõe que o celestial também tenha porque senão projetaria uma sombra que não corresponde à realidade então esse é um ponto agora se você estudar detidamente o livro do Apocalipse em primeiro lugar o cerimonial lá de Êxodo da dedicação do santuário da construção e da dedicação você vai ver que quando o santuário o tabernáculo foi concluído foi feito uma cerimônia de dedicação desse santuário e depois dessa cerimônia de dedicação passou então o serviço diário e então havia o serviço anual no dia da expiação então se nós olharmos detidamente a estrutura do livro do Apocalipse eu creio que nós temos uma evidência bem clara ali nos capítulos quatro e cinco você tem ali de uma cerimônia de Cristo de dedicação do santuário e nós entendemos que essa dedicação do santuário ocorreu desde sua ascensão até o Pentecostes onde ocorreu o derramamento do Espírito Santo como uma comprovação de que Jesus foi inaugurado em seu sacerdócio e que ele começou a exercer o seu sacerdócio após o sacrifício porque em realidade o livro de Hebreus diz que todo sacerdote tem que primeiro oferecer um sacrifício então e essa dedicação foi de todo o santuário e não apenas do lugar santo mas para o exercício da função sacerdotal então lógico ele começou o cerimonial correspondente ao lugar santo agora tem um ponto interessante isso eu me refiro após a sua ascensão mas tem uma coisa que eu creio que é muito importante que em Daniel 7 se você ler ali dos versos 9 até o 14 você vai ver que Jesus vem ao ancião de Dias ou seja Deus o Pai e o trono do ancião de Dias tem rodas de fogo que dão a impressão de mobilidade rodas significa na profecia mobilidade então nesse sentido por que que o trono de Deus o Pai ou do ancião de Dias teria roda se ele fosse um trono estático então dá a impressão que em 1844 não só Jesus passou para o lugar santíssimo ou seja a sala de julgamento mas ambos o Pai e o Filho foram para lá agora alguém pode dizer não 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 mas essa é a ideia de que o Pai ficou separado ali durante tantos anos e finalmente Jesus chegou para perto dele não é assim porque ele está à destra do Pai então aquela é uma cena na qual você vê uma transição ocorrendo para a sala de juízo agora que antecede a segunda vinda então nesse sentido eu creio que é muito importante a gente ter em mente essa ideia que Jesus não está limitado ali afinal de contas eu entendo que ele é unipresente a despeito de ser um ser humano porque por exemplo ele não apareceu pessoalmente para Saulo no caminho de Damasco e quando apareceu lá eu não creio que aquilo ali tenha sido agora um recreio um intervalo sei lá como é que você quer chamar seu sacerdócio no céu porque tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo eles são unipresentes agora não é porque ele se tornou humano que ele perdeu deixou de ser unipresente ele pode escolher não fazer uso e o Espírito Santo representá-lo mas então é muito difícil a gente compartimentalizar e dizer agora por tantos anos Jesus foi ficou longe do Pai agora finalmente houve um encontro entre os dois mas não é assim eu creio que é muito mais claro essa noção de uma transição e até se você for Adventista você pode olhar o livro Primeiros Escritos ali pela página 54, 55 Ellen White fala dessa transição muito bem retratada em Daniel capítulo 7 e 8 será que Raina Edson teria se referido então a questão do ministério né do serviço e não necessariamente a localização ou teria realmente cometido talvez uma imprecisão ao contar algo que era novidade pra ele veja Edson tinha uma compreensão parcial lembram que aquilo ali pra ele foi o A E I O U não ainda não foi nem o alfabeto da compreensão do santuário depois ele juntamente com Crouser como o pastor Wellington falou e Han eles estudaram ali no estado de Nova York mais especificamente em Port Gibson Canandaigua etc ali naquela região assim mas aquilo foi uma compreensão e que ele teve então em outras palavras o fato de ele dizer que pela primeira vez Jesus entrou ali foi no sentido de exercer o seu sacerdócio mas eu também não restringiria essa não negaria essa transição do pai junto com ele muito bom agora eu só um detalhe que eu acho que é interessante quando a gente observa na Bíblia a maneira como Deus revela a verdade as pessoas ele sempre vai revelar de tal maneira que a pessoa tenha uma compreensão se de repente se ele apresentasse o quadro completo como seria para Edson então ele viu foi um insight não foi uma visão de várias horas ele teve aquele vislumbre e aquilo chamou atenção e disse olha eu vi algo e aí eles foram para o estudo da palavra de Deus então Deus ele compreende Deus ele é um pai que entende bem como lidar como ensinar os seus filhinhos assim como nós pais quando a gente vai explicar alguma coisa complexa para o filho a gente tenta apresentar de uma maneira mais simples para que ele entenda e conforme ele vai crescendo ele vai tendo uma visão mais profunda a respeito do assunto aquele foi o primeiro vislumbre e depois nós tivemos e hoje nós temos a grandeza da beleza da doutrina do santuário que é algo que quanto mais a gente estuda a respeito desse tema mais apaixonados nós ficamos pelo sacrifício que Jesus fez por nós por Cristo como nosso intercessor pelo amor do pai porque não é só uma questão de Jesus é o amor do pai que também é expresso por meio por intermédio desse sacrifício de Jesus então a gente precisa ter isso muito claro a maneira como Deus trata didaticamente com seus filhos em busca da verdade perfeito agora tem um ponto muito interessante muito importante nisso que eu gostaria de destacar se você me permitir algumas pessoas dizem é toda mensagem adventista derivou das visões de Ellen White isso é um grande equívoco eu li boa parte dos escritos de Guilherme Miller dos milheritas dos pioneiros para escrever a minha tese e eu tive uma surpresa muito grande uma delas quer dizer algumas mas uma delas o quão pouco Ellen White contribuiu na fase inicial da formação da doutrina poucas coisas acrescentou e em certo sentido nesse sentido eu gosto muito de uma declaração que diz assim que a contribuição dela foi de confirmação antes de iniciação doutrinária então em todos os casos todas as nossas doutrinas tiveram como base o estudo da palavra de Deus e a doutrina do santuário foi um exemplo bem claro e se você tem dúvidas dê uma lida nesse artigo que se chama a lei de Moisés ou the law of Moses de Crozer como você mencionou pastor Wellington ali que é um um clássico foi pela leitura deste artigo que Ellen White e Tiago White o marido chegaram à conclusão de que a doutrina do santuário é tão presente na bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse e como pode que os cristãos ouvidaram essa doutrina mas ela mesmo aprendeu porque profetas também aprendem como Daniel verdade teve que vir Gabriel lá do céu para explicar para ele olha você está doente aí até você aconteceu isso eu não consegui compreender deixa eu explicar um pouco mais aí a profecia das 2300 tardes e manhãs é isso aí amigos já estamos caminhando para o fim aqui da nossa conversa que está muito boa por sinal e quero lembrar os que estão assistindo aqui que nós antes de encerrarmos teremos não na verdade o sorteio vai ser depois então para você participar do sorteio para receber em casa e se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui em Tatuí é de quando em quando ir à agência dos correios aqui na cidade sexta-feira à tarde e despachar os livros sorteados nas lives eu fico muito feliz eu repito eu sempre oro pelas pessoas que vão receber essa literatura porque eu sei que elas representam alimento motivação inspiração e esses dois livros que eu escolhi para esta live são uma bênção o milagre após o outro e o retorno o retorno da glória como eu faço para receber esses livros pastor você vai participar de um sorteio então basta comentar aí no chat alguma coisa faça o comentário então só diga assim eu gostaria de receber os livros então o seu nome me consta no chat vai participar do sorteio e no dia seguinte portanto no dia 23 de outubro amanhã eu vou revelar no meu instagram ok então você vai lá no meu instagram arroba michelson borges eu vou colocar ali os nomes os dois nomes das pessoas que vão receber em casa o livro e lá no instagram eu vou colocar também as informações com respeito a para que e-mail você deve enviar os seus dados o seu endereço postal para que eu possa ir a agência do correio orar por você e enviar os livros que vão chegar ao seu endereço tá bom meus queridos pastores e amigos uma questão aqui já caminhando para o fim como eu falei o que os estudos modernos sobre o calendário judaico e astronomia declaram sobre a data de 22 de outubro ser precisa em relação ao antigo ritual do santuário dos judeus será que essa data realmente é precisa não seria aí uma aproximação enfim como que a gente pode bater o martelo nisso usando os conhecimentos mais recentes no que diz respeito a astronomia calendário cronologias veja esse é um assunto bastante técnico e que tomaria tempo para a gente entrar nesse detalhe mas deixa eu só lhe chamar atenção para dois materiais tem outros aí que são clássicos na área por exemplo Zifrit Horn e Lin Wood eles os dois historiadores e arqueólogos fizeram um estudo muito abalizado chamado em inglês The Chronology of Ezra Seven que é tem a segunda edição mas tem um autor brasileiro que até por sinal escreveu em inglês ele é o Juarez Rodrigues Oliveira e nesse livro ele fala de estudos cronológicos sobre Daniel 8,14 e 9,24 a 27 ele não só trata do assunto de uma perspectiva bíblica do texto bíblico histórica cronológica mas também astronômica a base astronômica para a interpretação das 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos precisamente por causa que o calendário naquela época era lunisolar agora existe uma discussão hoje porque alguns judeus caraítas que eles dizem não aquilo foi em setembro acho que 23 de setembro não 22 de outubro esse assunto por sua vez é tratado com muita propriedade nesse livro aqui que é sobre escatologia publicado pelo departamento onde eu trabalho e o capítulo 6 desse livro de Richard Davidson onde ele entra em todos esses pormenores porque em realidade deve ser 22 de outubro e não em setembro como alguns querem argumentar hoje mas eu posso dizer que é difícil a gente em poucas palavras tratar de todos esses assuntos mas se você tiver interesse pode entrar em alguns desses materiais e estudar e tem uma coisa você pode dizer o seguinte é mas eu não leio inglês hoje línguas não é mais uma desculpa é desculpa se você não quer não quer mesmo pagar o preço mas basta você usar o seu google translator e você tem a camerazinha ali você projeta em cima ele já traduz a imagem para a língua que você quiser isso você nem sabe a língua que está você pode permitir que ele escolha a língua e que ele identifique a língua e você pode traduzir mas eu lhe digo uma coisa se alguém tem interesse eu diria não fique em dúvida mas tente dar uma olhada nisso aqui porque esse material é valiosíssimo e são os mais abalizados e recentes estudos sobre o assunto pastor eu costumo dizer assim olha beba de fontes limpas então você tem livros muito bons da casa publicadora brasileira cpb.com.br tem materiais também disponíveis no site do centro white aqui no Brasil em português mesmo língua portuguesa o centro white procure aí no google coloque centro white você vai encontrar o site aí que tem muitos artigos interessantes a respeito dessas questões dos pioneiros sobre ellen white e enfim é uma abundância de materiais e pastor pastor michelson só um detalhe aí eu acho que nós podíamos até planejar quem sabe em traduzir esse capítulo para o português e disponibilizar no centro no site do centro white mesmo seria ótimo então aí pelo menos ninguém tem escusa só não não crê quem não quer mas as evidências estão claras ali tá aí uma ótima ideia acatada eu acho e pastor qual o site do centro de pesquisas bíblicas da associação geral bom ele você pode colocar ali biblical research adventistbiblicalresearch .org e você cai nele ou então se você achar melhor pode colocar ali biblical research institute e põe a palavra adventist também e você vai cair nele nós estamos com um site um pouco longo mas vamos tentar ver se a gente consegue o endereço mais amigável para você encontrar mas basta você colocar isso ali e o google já identifica e nós temos materiais em diferentes línguas não muitas mas português é uma delas então você pode dar uma olhada e se você não conseguir acessar agora tenha paciência porque todo o site está sendo reformulado e modernizado até o final do ano então dali para frente vai ser bem mais fácil então não é por falta de material quem quiser tem águas limpas olha temos muita muita coisa disponível basta a gente conhecer exato pastor Wellington você é um apaixonado pela história da igreja inclusive foi o idealizador de um projeto chamado eu conheço minha história e você é doutor em ministério também um líder da igreja eu acho que essa pergunta aqui ela vai como uma luva para você eu quero te perguntar o seguinte mesmo após quase 200 anos do desapontamento 180 anos do desapontamento hoje estamos celebrando estamos recordando esse evento qual é o impacto disso para nós adventistas e como transmitir a importância desse assunto para as novas gerações bem pastor Michel em relação ao projeto que eu conheço minha história eu fui um dos participantes o projeto começou na igreja do Boqueirão em Curitiba quando eu cheguei eles já estavam já haviam feito um ano e eu tive a oportunidade de participar da elaboração do primeiro manual que se tornou geral para toda a divisão eu entendo que e eu vou retomar uma fala inicial quando você não conhece o seu passado você carece de raízes que te permitam crescer e te permitam se envolver se engajar na essência do que é o movimento adventista então compreender a questão do desapontamento e eu acho que essa essa live que nós estamos tendo ela permite entrar o pastor Tim sempre de maneira muito didática muito direta muito claro o ensinamento dele o raciocínio é um raciocínio muito lógico eu acho que qualquer jovem ao ouvir as explicações que o pastor Tim apresentou nessa live ele já vai ter uma visão e o pastor Wellington também e o pastor Nichelson também mas eu 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 sempre penso que a gente tem que honrar os nossos aqueles gigantes que nos antecederam né e nós somos alunos seus pastor mas eu eu vejo assim é importante nós termos uma visão clara de tudo que significou o movimento adventista desde os seus primórdios vejam quando a gente olha para a questão do desapontamento quanta coisa a gente já já rememorou aqui né o compromisso com o estudo da bíblia que eles tiveram é uma inspiração para nós né a questão dessa desse efeito depurativo do movimento do 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 apontamento né o fato de nós termos surgido do menor ramo daqueles que entenderam que alguma coisa tinha acontecido o esforço que os pioneiros fizeram para seguir na contramão da interpretação vigente porque hoje para nós a gente já cresce né quando um jovem cresce no contexto adventista ele já cresce no contexto favorável agora esses homens e mulheres que fundaram o adventismo milerita ou adventismo sabatista eles eram contraculturais por completo porque a visão adventista ela rompe com uma série de outras questões que faziam parte do contexto evangélico a gente precisa entender que o movimento adventista ele propõe uma ruptura o pastor Tim menciona isso no artigo dele que nós publicamos na revista adventista né e essa ruptura ela é uma ruptura nos fundamentos ela ele promove uma ruptura de pressupostos né o adventismo ele aí nós podemos falar até um pouquinho né não é o caso agora por conta do tempo mas o que nós vemos por exemplo o pastor canale falando a respeito dessa questão né de como a cosmovisão adventista ela é distinta né e isso surgiu a partir desse grupo que surge que emerge de um movimento que aparentemente foi fracassado diante do do público que acompanhava aquilo tudo então quando a gente começa a considerar isso considerar a maneira como Deus foi conduzindo as coisas como a verdade ela foi sendo compreendida de maneira progressiva né não é que a verdade ela é progressiva né mas a compreensão a respeito dela é uma compreensão progressiva a partir do momento que a gente entende como a igreja ela foi se estruturando degrau a degrau de uma maneira como Deus foi costurando as coisas né e como a gente chega ao momento em que nós estamos hoje eu só posso repetir aquilo que a Ellen White escreveu um dia né a menos que nós nos esqueçamos da maneira como nós somos conduzidos meus irmãos né a gente pode ter certeza do futuro desse movimento porque Deus ele tem demonstrado passo a passo capítulo a capítulo dessa história que ele tá com a mão no leme desse bar né esses dias atrás eu comentava com um grupo tive a oportunidade de ministrar um projeto uma aula de história da igreja né e me lembrei muito das suas aulas viu pastor Tim me inspirei nelas e de algumas conversas que nós tivemos pastor Michelson teve a oportunidade de nós estarmos juntos né pastor Tim nos Estados Unidos visitando alguns lugares históricos né e falando a respeito daqueles daqueles personagens da história da igreja né Moses Wu Dudley Caneride né o próprio Reims e outros que se envolveram né e a gente olhar e falar assim ah mas esse aqui se levantou contra a igreja esse aqui se levantou contra a igreja porque hoje nós temos isso né ah porque o indivíduo ele irmãos vejam só a igreja sempre teve pessoas que se levantaram contra ela e isso acontece desde desde a tempo da bíblia agora nós precisamos ter a certeza de uma coisa há um Deus à frente desse movimento essas pessoas que se levantaram todas elas já caíram mas a igreja ela continua avançando e ela vai chegar do outro lado do Jordão então nós não podemos nos esquecer disso quando a gente olha pra história a gente vê que de repente alguém se levanta e gera toda uma comoção depois de um tempo sem auxílio de mãos usando uma linguagem profética aqui sem auxílio de mãos essa pessoa ela deixa de ser um empecilho por quê? porque Deus está à frente desse movimento então a gente precisa acreditar eu acho que esse é o ponto a história me leva a uma conclusão eu não sou adventista de berço mas ao estudar a história ao estudar a bíblia ao estudar a progressão desse movimento eu não tenho dúvida de qual é o destino que nos aguarda Cristo está voltando sabe que é interessante pastor Wellington que quando o Duque de Guisa estava naquela situação toda ali com a questão dos uguenotes e aquela situação toda o reformador ele chegou e disse pra ele não se esqueçam de uma coisa que a igreja é como uma bigorna que já consumiu muitos martelos muitos martelos a gente aplica hoje essa expressão à bíblia a bíblia é uma bigorna que já consumiu muitos martelos mas pesquisando o original que eu encontrei a primeira vez foi em relação com a própria igreja muitos críticos se levantam e muitos profetas ou pseudo profetas diziam eles previam e um deles era Kenwright que o adventismo iria se extinguir ele se foi e a igreja caminha rumo ao seu triunfo final amigos para a gente agora encerrar não poderia também deixar de registrar aqui ainda que nós falemos em poucos minutos mas outro evento importante neste ano de 2024 nós também celebramos o início das missões adventistas pelo menos assim em termos oficiais com envio do primeiro missionário oficialmente designado para servir no campo europeu que foi John Andrews em poucos minutos até porque eu tive o privilégio de ouvir recentemente uma palestra do pastor Wellington em que ele falou sobre John Andrews foi muito interessante e só isso daria uma live inteira porque eu sou talvez a palavra não seja mais adequada mas eu sou fã do Andrews eu sou um grande admirador desse personagem desse pioneiro do adventismo não é à toa que nós temos uma universidade que leva o nome dele uma bíblia que leva o nome dele que homenageiam esse pioneiro então em poucos minutos eu gostaria de ouvir vocês a respeito dessa dessa comemoração aí sim uma comemoração dos 150 anos do envio de John Andrews para a Europa e a importância desse personagem para a nossa história bom eu eu bom você tem essa admiração por Andrews eu também tenho porque Andrews ele representa para nós mais do que o nome de uma universidade mais do que o nome de uma bíblia de estudo que nós temos na casa publicadora mas ele representa um ideal se a gente para para pensar na história de Andrews uma criança que nasce no nordeste dos Estados Unidos numa região pequena de uma família de lavradores de fazendeiros tinha um futuro promissor porque era um garoto muito aplicado um garoto que na adolescência autodidata já tinha conhecimento de línguas de álgebra um tio via nele um potencial advogado alguém das leis alguém da política e ele abraça a mensagem milerita no início da sua adolescência e a partir desse momento ele abre mão de todas essas projeções que fizeram para ele para ele se tornar um servo de Deus ele entra dentro do contexto adventista sabatista como um líder jovem um líder muito polido um indivíduo diplomático num primeiro momento ele até ele sai ele começa o ministério dele depois ele se retira um tempo do ministério foi um período de crise antes da igreja ter uma sistematização do recolhimento de ofertas e de dízimos a igreja não tinha essa compreensão que nós temos hoje de mordomia cristã então antes disso ele e um outro pioneiro John Lofborough eles se afastam e vão para uma colônia em Walcom e eu gosto demais dessa história porque eles vão para lá e Ellen White e Tiago White enfrentam aí toda uma odisseia para poder chegar até ali é neve é trenó é tudo e eles chegam lá para resgatar esses dois para que eles fossem reintegrados ao ministério adventista tem então esse processo de estruturação de finanças a partir de uma compreensão bíblica a respeito da mordomia cristã dos dízimos das ofertas algo que estava em progressão também e que curiosamente contou com uma uma contribuição significativa do Kenwright que é outro que contribuiu e acabou morrendo fora do movimento adventista mas o Andrews ele tem uma uma experiência tremenda porque começa o seu ministério como um editor né da review ele tem experiência como evangelista ele tem experiência como administrador ele tem experiência como erudito ele escreve a história do sábado uma sistematização da história da observância do sábado maravilhosa uma obra realmente significativa especialmente considerando como eram as fontes de pesquisa naquele tempo escreveu o que ele escreveu realmente demandou muito esforço a ponto de diante de tantos predicados alguém que tem toda essa experiência foi presidente foi secretário da associação geral presidente da associação geral presidente de campo a ponto dele ser considerado o homem mais capaz das nossas fileiras e ele ser enviado então para o campo missionário então quando ele vai para o campo missionário ele tem 45 anos vai com os filhos adolescentes já viúvo e ele então ele vai para trabalhar num campo que havia previamente sido cultivado por aquele que é o missionário relutante né que é o o Miguel Tcherovski né que foi antes que é uma outra história mas eu acho que vale a pena você buscar na revista Adventista você que está nos acompanhando a história do Tcherovski ele vai para lá era um ex-padre polonês que abraça a mensagem adventista vai para a Europa e não diz que é adventista é um indivíduo assim realmente um tipo bem singular mas o fato é que algumas pessoas conheceram a mensagem adventista do sétimo dia e em atenção a esse núcleo que se forma ali Andrews vai para a Europa né então é enviado oficialmente para lá não foi simples a grande questão tem uma frase que o pessoal costuma usar até popular não sei nem se eu falo na frente do pastor Tim mas eu vou falar quem vê pose não vê corre porque a gente vê a pose do Andrews e a gente acha que tudo foi bem que tudo foi tranquilo que ele chegou lá que a igreja vibrou o tempo todo e na verdade Andrews ele não foi um missionário compreendido como na verdade o tempo acaba ao longo do tempo a gente vai redimindo algumas coisas algumas pessoas vai tendo uma compreensão mais ampla mas a igreja num primeiro momento não entendia a dificuldade que Andrews enfrentava na Europa porque Andrews ele relatava que o campo europeu não era um campo fácil não era como pregar o evangelho nos Estados Unidos era outra era outra estratégia era outra coisa e muitos nos Estados Unidos diziam assim não, o Andrews ele deve estar de corpo mole não é assim não é só chegar lá montar uma tenda e pregar porque era isso que eles faziam nos Estados Unidos e o Andrews era um evangelista experiente nos Estados Unidos e eles só vão compreender Andrews quando alguns emissários da Associação Geral eles vão pra Europa e aí quando eles chegam na Europa eles dizem assim é o campo europeu é diferente então é um ela né Andrews é uma personalidade que representa muito pra nós que talvez não tenha recebido em vida essa compreensão que hoje nós temos né dessa magnitude como nós temos hoje de reconhecer as dificuldades e hoje nós temos um campo missionário extremamente complexo né nós temos uma janela 1040 nós temos o secularismo europeu nós temos ondas também secularistas vindo pra pra América do Sul nós estamos enfrentando tudo isso né mas Andrews é um camarada que inspira pelo compromisso que ele tinha com a palavra pela versatilidade que ele tinha com a missão e pela entrega mas existe ainda algo além que eu gostaria de destacar que é a humildade de Andrews né numa das últimas cartas que ele envia pro seu concunhado né o Ryan Smith já dizendo que ele morre no campo missionário né em 1883 morre vítima da tuberculose e ele escreve ali que o fim da vida dele tá se aproximando e que quando chegar o momento de escrever o obituário dele deveria escrever poucas palavras né então até foi uma pergunta que eu fiz pro pastor Tim numa ocasião porque nós vimos essa carta tá em exposição no centro de de pesquisas lá da da Universidade de Entes o centro de pesquisa adventista e eu perguntei porque na carta tem uma gota né e eu perguntei pro pastor Tim pastor o que será essa gota né e perguntei pro Merlin Burge doutor Merlin Burge que é o diretor do White State né ele disse olha talvez seja suor que tenha caído por conta da tuberculose que ele tinha muita transpiração mas eu vou me aproveitar já que nós estamos terminando essa essa live estamos indo pro caminho final dela mas eu gosto da licença poética de imaginar Andrews escrevendo a carta pro seu amigo né que era o editor da review da principal publicação da igreja e de repente uma lágrima tem escorrido porque a gente vê essas pessoas as fotos mas a gente não imagina o tanto de sofrimento o tanto de privação o tanto de sacrifício pelos quais pelos quais eles passaram pra que a mensagem fosse pegada então quando eu olho tudo isso eu me sinto inspirado a de alguma maneira com as minhas limitações num contexto diferente mas a procurar ser um pouquinho do que Andrews foi né lógico que é um camarada singular mas eu acredito que a a história dele é uma inspiração pra que nós tenhamos compromisso com essa igreja e dediquemos tudo aquilo que nós pudermos pra que a missão seja cumprida na nossa geração amém pastor tinha algo mais? bom eu creio que o pastor Wellington já cobriu praticamente tudo né toda a biografia dele de uma maneira magistral mas pastor Michelson é incrível eu tive a oportunidade de por poucos anos visitar a sepultura dele na Basileia e é um símbolo de uma dedicação tem pessoas singulares que marcaram a história e tem alguns que eu admiro de uma maneira toda especial um deles é o apóstolo Paulo outro é Lutero e outro é Andrews e cada um com sua singularidade mas uma coisa que como já foi mencionado aqui uma coisa que a mim me impressiona é a capacidade intelectual de Andrews uma coisa a gente ouvir falar eu li boa parte dos escritos dele e a capacidade de argumentação dele lógica é incrível extremamente baseado na Bíblia e na história então de uma forma incrível e é conhecido eu até num artigo que eu escrevi na revista Adventista chamado podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia eu cito a fonte primária dessa questão quando uma vez alguém perguntou para ele dizendo assim é verdade que você sabe toda a Bíblia de memória ele disse olha se o Novo Testamento fosse perdido eu poderia reproduzi-lo palavra por palavra mas não posso dizer o mesmo do Antigo Testamento embora conheça longas porções de memória do Antigo Testamento também então aí já demonstra o amor que ele tem pela palavra alguém podia simplesmente memorizar poemas ou alguma outra coisa mas ele tinha um compromisso com a palavra de Deus e destacando também pastor Michelson essa questão da humildade dele ali e da dedicação quando ele estava por falecer bom ele era viúvo ele viúvou antes de ir para a Europa e a senhora White o incentivou a casar outra vez e ele não casou e ali além disso antes da sua morte aliás quando a sua filha que era secretária dele que era editora muito boa revisora de língua francesa também não só do inglês mas do francês ele ficou com ela no sanatório de Battle Creek ou no hospital de Battle Creek a despeito do doutor Kellogg dizer não fique aqui que você também vai contrair tuberculose mas o amor que ele sentia pela filha impediu de cuidar de si mesmo e ele acabou contraindo também tuberculose e tal mas antes de morrer pouco antes ele pediu acho que nem conseguia falar mais direito ele pediu um pedaço de papel e uma caneta e ali ele ainda escreveu dizendo umas palavras que o que ele tinha guardado de depósito 500 dólares que era muito dinheiro quer dizer era um valor significativo naquela época bem mais do que hoje ele legava como uma doação para a obra na Europa ele podia muito bem dizer não vamos distribuir aqui e ali então esse amor e tem uma coisa nós herdamos isso só que tem uma declaração de Ellen White que eu gosto muito eu acho que é do livro Profetas e Reis onde ela diz que os anais da história foram registrados não apenas para a gente ler e nos maravilhar mas que a mesma fé e a mesma dedicação que caracterizou as gerações do passado também nos caracteriza então não adianta a gente simplesmente refletir por isso por uma questão de curiosidade tudo que a gente falou aqui tem um propósito que a gente leve a tocha do evangelho eterno com mais vigor ainda afinal de contas nós não estamos mais próximos da segunda vinda de Cristo do que as gerações passadas do que Guilherme e Miller e eu coloco até no artigo ali uma declaraçãozinha ali onde eu falo assim que em vez de reclamar de Jesus não ter vindo nós deveríamos agradecer que ele não veio porque senão a gente nem teria vindo a existência e nem teríamos o privilégio de nós aguardarmos a segunda vinda verdade amigos está tão bom essa conversa tão boa tão inspiradora mas temos que encerrar nossa live aqui eu quero lembrar aos que acompanharam se você comentou alguma coisa no chat fez alguma pergunta apresentou algum comentário você automaticamente se habilita a participar do sorteio eu vou orar a Deus como sempre faço vou entre os nomes fazer o sorteio de duas pessoas e depois eu vou publicar no meu Instagram amanhã já um dia após 23 de outubro amanhã já publico no meu Instagram arroba michelsonborges o resultado eu vou colocar os nomes e um e-mail para que vocês sorteados enviem para este e-mail os seus dados postais seu nome completo a rua a CEP etc e por favor coloque assim eu fui sorteado na live sobre o desapontamento de 1844 por quê? porque a gente faz outros vídeos outras lives e sorteamos também livros nessas lives eu posso confundir e eventualmente enviar o livro que você não ganhou enfim então eu queria que você queira este livro que nós divulgamos aqui na live então é isso agradeço muito aqui mais uma vez pastor Tim por sua disponibilidade de sempre pessoa que tem o mundo para cuidar e sempre está tão disponível para participar de momentos como esse pastor Wellington também muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento da sua experiência foi bom demais agradeço muito a vocês pelo que compartilharam conosco aqui nessa live e a você que nos acompanhou até agora um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo um grande abraço